E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. E a gente foi sacaneado, pois é. Lembram daquele bug que eu mostrei pra vocês do Killju infinito? Pois é, não é Killju infinito, não dá certo. Você sabe por que que não dá certo? Eu vou explicar o porquê que não dá certo mostrando, tá? Olha só que beleza. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E olha o outro lado. Pois é. Os quatro pneus do nosso Satsuma furado. Furado. Motivo? Bebão nos ligou na madrugada, infelizmente eu não estava gravando. E falou que a gente tinha vendido merda pra ele. Pois é, ele reclamou que o Killju estava ruim. E quando o Bebão reclama que o Killju está ruim, né? Ele vem e fura os nossos pneus. Pois é. E foi o que ele fez. Ele furou nossos quatro pneus. Filho da mãe, né? Cara cretino, na minha opinião. Mas tudo bem. Tudo que vai e volta. Tem esse detalhe, né? Ainda bem que eu tenho os de Rally GT aqui pra substituir, né? Então, não tem problema não. Mas e aí? Né? O que é que nós vamos fazer? Bom, é o seguinte. Eu preciso dar uma passada na cidade e fazer umas comprinhas. Só que não, né? Eu tenho muita compra. Beleza. Quer comer aí? Deixa tudo. Mas sim, eu preciso passar na cidade e não pra fazer compras, né? Eu preciso pegar o nosso caminhão lá. Porque vai queimar meus fusíveis ou tudo aqui. Deixa desligado aqui. Ah, já queimou o fusível. Caraca, eu não tenho fusível? É sério que eu não tenho fusível? Caraca, mano. Eu preciso comprar fusível. Ok. Eu preciso ir na cidade mesmo. Eu preciso ir no Temer comprar fusível. Mas eu vou deixar ligado. Beleza, né? Vamos pegar o nosso carrinho aqui. Vamos lá pro Temer comprar os fusíveis. Então, vou comprar bastante fusível. Porque dinheiro a gente tem agora, né? Porque a gente sacaneou o bebão e ele furou nossos pneus. Cara, eu vou te falar uma coisa. Na real, vale a pena sacanear o bebão sempre. Porque, tipo assim, ele furou nossos pneus. A gente vai lá, manda instalar os pneus. A gente ganha nove conto. E usa... Ué. A gente ganha nove e usa... Deixa eu pensar aqui. Uns... Cara, eu uso uns três e quinhentos pra trocar os pneus. Ah, não. Tem desconto de 40% ainda, né? Hum... É, sai pra uns dois conto. Cara, vale a pena. A gente faz um lucro bem mais alto. Ele furou nossos pneus e a gente manda trocar. Ah, é um jeito fácil de ganhar dinheiro, na real, né? Meio sujo. Mas é um jeito fácil. E válido. Então, né? Tá valendo a fura. Mas beleza, né? O bebão surgeão. Ele me paga. Ele me paga. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam aí no canal, beleza? Preciso muito dos inscritos. Muitas inscrições aí pra fazer o canal sempre crescer. Beleza? Mas mais importante do que isso, rapaziada. Mais importante, deixa aquele dedãozão no like, beleza? Dedão no like nos ajuda muito nos engajamentos do canal. E eu, sinceramente, preciso de muitos engajamentos, mano. Muitos engajamentos. O canal tá com pouco engajamento. E que quando vocês não deixam o dedão no like, o vídeo chega pra menos pessoas. Chegando pra menos pessoas, né? A gente desenvolve bem menos o canal. O canal cresce mais devagar. E eu preciso que o canal cresça, né? Vai sempre pra cima. Então deixa aquele dedãozão no like. Não custa nada. É de graça. Leva um minuto aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. E, galera, também não se esqueçam, né? Deixar nosso link de notificações. Sai vídeo novo de segunda... É, de segunda. De terça a domingo aqui no canal, galera. É muito conteúdo diferente. Muito conteúdo novo aqui. Né? Que sai pra nós. Sai pra vocês. Beleza? E, né? Terças e quintas-feiras, às sete horas da noite, nós temos lives aqui no canal. Beleza? É de mais summer car. Eu ainda tô bolando como trazer outras lives aqui pro canal. Beleza? Isso aí. Conto com a presença de vocês nas lives. Deixa aquele dedãozão aí pra dar aquele apoio. Aquela moralzinha. Ai, caraca. Deslizou pra caramba. Que isso, tia? Nossa. Ah, vamos que com esse pneu não pode ficar tão atolado assim, né? Eu não tô mais com os pneus ruins, não. Eita, passei de onde eu queria ir. Ah. 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 Ah, quando ele começa a girar no eixo, é um inferno. Aí, vira um inferno esse carro aqui. Tá, quer girar pra lá, então gira. Ah, fala sério. Atolei, véi. Atolei o carro. Inacreditável. Vamos dar uma embaladinha aqui, então. Aqui, malumbinho, ó. Agora ele vai. Aí. Ah, bateu com a frente, cara. Carro ruim de baixo ainda por cima, né? Ah, aqui, peraí. Eu posso voltar pra estrada por aqui, ó. Vai, vai, vai. Isso aí. Porque esse carro aqui, quando resolve atolar, rapaziada... Quando resolve atolar fora da estrada... É um saco de voltar com esse carro pra estrada. É um saco, na moral. Não é fácil, não. Por isso que eu evito de usar o ricochete, mano. Eu não curto o ricochete por causa disso. Ele é o carro que mais atola do jogo. É impressionante. Mas agora a gente pega o asfaltinho aqui e ele nunca mais atola na vida. A não ser que a gente rode, bate e mate, né? Eu botei o cinto. Botei. Achei que eu tava sem cinto. Aí vocês já viram, né? Aí ia dar muito ruim. Ok. Agora dá aquele pisão, diminui a fadiga, diminui o estresse. E vamos no top speed. É, e torcer pra que a polícia não nos incomode. Beleza, chegamos no mercado. Vamos sair. Só que eu vou sair pelo outro lado, porque eu deixei o carro muito encostado ali. Aí. Vamos aqui. Cadê? Inclusive. Ah, eu vou comprar é todo. Cara, eu comprei praticamente tudo que tinha pra carro aqui, eu comprei. Ó. Emprei a prateleira. Que viagem. E aí, trava pegando. Eita, cacilda, minha mãe. Vamos fazer esse caminhão funcionar. Tom. Vamos fazer. Ai, funciona aí. Funciona que eu preciso do caminhão funcionando. Bora, tio. Ai, ai, ai. Tá difícil, hein. Beleza. Caminhão funcionando. Desengata a marcha aqui, né. Puxa o acelerador pra encher a bomba mais rápido. Sai de perto porque eu detesto barulho. Galera, já tamo com o nosso caminhão aqui. Andando normal com ele. Vamos. Eita, devia ter abastecido. Rapaz, devia ter abastecido o caminhão. Ah, caminhão demora pra abastecer. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou limpar o que tem aqui na cidade. E de resto eu deixo pra... Depois. Quer saber de uma coisa? Eu quero trocar os pneus do meu carro, hein. Porque eu vou te contar uma coisa, né. O que o bebão fez também foi sacanagem, né, velho. Não precisava ter feito pra tanto. Eu nem vendi um bagulho estragado pra ele. Eu só vendi um bagulho mais aguado. Só isso. Vocês estão de prova, né. Vocês viram o vídeo anterior aí. Como eu mostrei pra fazer o bug. Como é que eu ia saber que o bug ia dar ruim no que o Ju? Eu não tinha como saber, ué. Eu sou inocente das acusações. Só tentei ajudar. Fazer o que, né. Enfim. Vamos pegar e vamos botar esse troço. Esse trem aqui ia funcionar. Abre aí. Cadê? Nossa, caiu a mangueira toda em cima do bagulho. É isso mesmo. Joga pra lá. Pega só a ponta aqui, tio. Eita, nóis. Vai começar a chover junto. Tem que isso aqui podia encher mais rápido aí, né. Tá, agora já foi tudo lá pra baixo. Vamos trabalhar na chuva mesmo que a gente precise. É, não reclama, não. Muito reclamão. Tá. Vamos baixar a roda traseira. Antes que eu esqueça. Entrar numa direção. Não, não quero entrar numa direção. Eixo de elevação. Pronto. Baixou já. Cara, chuva é forte. Cadê os piais? Os pé tão jogando bola na chuva? Os pé tão jogando bola na chuva. Olha a bola aqui, véi. Vou pegar. Será que tem como pegar a bola? Ah, filho da mãe. Filho da mãe chutou a bola pra longe. Pra que é isso? Não se faz isso? Vou passar pelo meio do campo. Eu vou naquela outra casa pelo meio do campo. Ah, sim, vou. Ah, belezinha. Mil e duzentos pro pai. Me dá. Valeu. Valeu, 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 valeu. Eu tava precisando de dinheiro mesmo. Vai, diminui aí. Fechou. Agora isso aqui é chato de fazer. Ah, partezinha que eu detesto que é tirar essa mangueira desses bagulhos aqui, mano. Sério. Tem que pegar muito rápido a outra parte, levantar, jogar e tem que ir fazendo rapidinho, porque senão ela vai voltando lá pra dentro, ó. É um saco, tá ligado? Mas tá indo, já tá acabando pelo menos. Agora ela já ficou presa aqui e aí não dá nada. Cara, nem vou tampar que se exploda aí. Cara, nem saber, isso não é problema meu. E agora eu vou pelo meio do campo. Quero ver. Cadê? Meio do campo. Vamos lá. Vou fazer de propósito mesmo. Quero nem saber. Quem disse que eu não ia ir pro meio do campo, ó. Ó. Hihi. Vou atropelar a bola dos moleque. Tô nem aí, tio. Eita, maluco, saiu. Sai fora aí. Que isso? Tiozinho bravo aí. Nossa, ok. Tô me mandando. Tiozinho apareceu com um... Um dosão aí. Ai, ai, ai. Com uma dose ali pra nos pegar, velho. Tio maluco. Podia ter me dado um tiro, velho. Que viagem. Tio doido, cara. Desnecessário, velho. Desnecessário. Ó lá. E tá brabo, hein. E ele tá brabão, hein. Não há limite pra existência de pessoas estúpidas. Caraca, ele me chamou de estúpido, velho. É sério que tu me chamou de estúpido? Ah, mas eu vou te sentar a porrada. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui que eu vou te sentar a porrada. Não, não quero saber. Eu vou te sentar e a porrada foi. Ó, mangueira. Cai toda aí. Cai toda aí que eu quero pegar esse cara no braço. Não dirija nesse campo de esporte. Vou te mostrar que aqui não vai dirigir nesse campo de esporte. Vou te sentar a porrada até não querer mais. Qual é que é, tio? Tá de sacanagem comigo? Tá de sacanagem comigo? Tu tá de sacanagem comigo? Tá de sacanagem comigo? É? Tá de sacanagem comigo, cara? Tô trabalhando, ó. Toma. Não mande nada aqui. Derrubei o cara. Derrubei o maluco. Será que dá pra pegar? Olha aí, velho. Derrubei o cara na porrada. O cara com uma arma apontada pra mim, eu fui lá e derrubei ele. Bom, galera, depois de terminar esse trabalho aqui e sentar a porrada no tiozinho ali, eu ganhei o dia, na real. Ué, não tava nem com o freio de mão puxado, é isso mesmo? Caraca, mano. Sentei a porrada no tio com uma arma. Por essa, eu não esperava. Tá maluco. Hei. Vou ter que botar esse caminhão pra abastecer lá. Vamos botar ele do lado aqui. O tanque do caminhão tá de que lado? Tá. Vai vir qual é o lado. Eu vou botar ele aqui, ó. Sério isso? Sério que eu bati com o caminhão, mano? Ah, não acredito aí. Acabei batendo com o caminhão. Mete a ré aí. Quero botar o caminhão daquele lado lá, tá ligado? Agora eu consigo. Agora eu fiz bem aberto. Aqui, ó. É esse lado que eu... Olha só. Tá chovendo só onde tá o caminhão ali na frente. Que maluquice aí. É, fazer o quê, né? Esse jogo é louco mesmo. Aqui tá ótimo. Aqui eu já consigo abastecer ele. E por que que a chuva tem que cair só em mim? Você é preconceito com o resto do jogo? Vamos desligar. Beleza, vou deixar ele aí. Vou pegar minhas compras. Fecha aí. Vamos. Aqui. Aí, beleza. Agora sim. Vamos voltar pra lá, né? Não tem mais o que fazer. Beleza, chovendo mesmo. Aproveitar e fazer um zerinho aqui. E partiu. Eu consegui uma graninha pelo menos. Não tamo ruim. Bem que eu nem precisava por enquanto, consegui, né? Mas, tá de boa. Eu vou pelo outro lado agora. Nossa senhora, mas fazer curva aqui é bom não, né? Ei, freia, 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 freia. Nossa, quase morri. Mas, pô, aqui eu tava morto. E pior que eu já morri assim pro trem, galera. Eu já morri assim pro trem. Nossa, eu não tô nem de cinto dessa vez, né? Tá, tô sim. Caraca, eu nunca lembro que eu botei o cinto ou não. Que viagem. Beleza, chegamos na nossa casa. Só que dessa vez eu não vou deixar o carro de frente pra garagem. Vou deixar ele aqui, ó. De lado. Aí. É, porque o Satsuma vai sair da garagem. É, depois de trocar as rodas, lógico, né? Depois da gente consertar esse pequeno problema aí que o bebão nos causou. Eu não sei dizer se ele tem culpa ou não. Mas que se dane também, né? A culpa foi mais minha do que nunca. Afinal de contas, eu tentei vender um bagulho que não prestou pra ele, coitado. Vamos tirar os bagulho daqui. Ah, eu comprei todos os bagulhos já. Não queria nem saber, mano. Não queria saber. Aqui a gente tá bombando. A gente tá bombando no negócio. Tanto que se exploda, né? Tira aí, tira aí. Precisamos de dois. Mais um. Aí. A bota. Aham. Pega de volta aí e... Encaixa onde? Esse aqui aqui. E esse aqui aqui. Prontinho. Já ligou lá. Já ligou aqui também. Tá feito. Aff. Bom, enfim, né? É isso aí. Bom, mano. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e assistem as suas notificações. Valeu e até o próximo. Fui! É isso aí. E... Obrigado.